Coroa de São Miguel Arcanjo Estaremos juntos por nove dias consecutivos Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Oração inicial para todos os dias da nossa coroa Deus, vinde em nosso auxílio Senhor, recorrei-nos e salvai-nos Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas. Amém Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Amém Quinta Saudação Saudamos o quinto coro dos anjos E pedimos que pela intercessão de São Miguel E do coro celeste das potestades Para que o Senhor Jesus se digne de proteger as nossas almas Contra todas as ciladas e tentações de Satanás e dos demônios Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Oração final Vamos rezar um Pai nosso Em honra a São Miguel Arcanjo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Agora vamos rezar um Pai nosso Em honra a São Gabriel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Agora vamos rezar um Pai nosso Em honra a São Rafael Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E agora para terminar Vamos rezar um Pai nosso Com todo carinho Pelo nosso santo anjo da guarda Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Gloriosíssimo São Miguel Chefe e príncipe dos exércitos celestes Fiel guardião das almas Vencedor dos espíritos rebeldes Amado da casa de Deus Nosso admirável guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes São iminentíssimas Dignai-vos livrai-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade Em servir a Deus Amém Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oração final Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e de misericórdia Para a salvação dos homens Escolhestes para a príncipe de vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós volopedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos Afim de que na hora de nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que seja dado de sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós que recorremos a vós Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém